Uma cidade dentro de um aplicativo. Como assim? Não entendeu? Então pera aí, deixe-me explicar melhor. Tudo o que você precisa saber sobre os principais serviços públicos oferecidos podem estar dentro do telefone celular. Isso parece coisa do futuro, né? Pois é, na verdade, pensando bem, o futuro já chegou. O município de Vitória tem um aplicativo que deixa você por dentro dos principais serviços. Por exemplo, transporte coletivo. O sistema te mostra a localização de todos os pontos de ônibus, as rotas, os horários em que vão passar, tempo de viagem e por aí vai. Vitória, hoje os ônibus todos têm GPS, então a gente sabe em tempo real o horário que o ônibus vai chegar ao ponto. Então a pessoa pode se programar para sair de casa. Agora, o aplicativo do município informa também as vagas de emprego disponíveis na capital e ajuda até a agendar e desmarcar consultas médicas. Então a tecnologia vem para o bem das pessoas e também para o bem da administração pública que consegue usar os recursos de forma mais organizada e aplicar melhor os recursos públicos. E nessa cidade de trânsito caótico, uma coisa que pode adiantar muito a vida do cidadão é dar umas pedaladas. E para isso, tem aplicativo também. A pessoa pode baixar de graça e alugar uma bicicleta para fugir do engarrafamento. E esse serviço das bikes aqui, que começou em maio de 2016, já tem 60 mil usuários cadastrados e 330 mil viagens registradas. E a cidade do futuro nunca dorme, você sabe, né? É toda vigiada, 24 horas. Para onde você olha, meu amigo, tem câmeras, câmeras e mais câmeras. São mais de 200 como essa aí espalhadas pela cidade. Para ser mais exato, 235 olhos bem abertos. Então, todos os delegados, promotores, juízes, quando precisam de imagens para instruir algum processo, nós fornecemos, fazemos a separação dessa imagem e fornecemos. Então, além de ajudar a combater o crime no exato momento, devido ao monitoramento, tem também essa qualidade de servir como meio de prova para que a impunidade não continue alimentando o crime em Vitória. Pois é, esses são exemplos de como funciona uma cidade inteligente. Em um evento em Vitória, deu o caminho das pedras que ajudam a pavimentar essa estrada que nos leva direto para o futuro. A cidade inteligente é uma cidade que é capaz de integrar tecnologia digital para melhorar a gestão pública, para melhorar o procedimento de serviços para o cidadão. Então, via celular, o cidadão encontra um veículo para ele poder andar pela cidade. No outro extremo, a gente pode falar de centrais de comando e controle, como tem aqui em Vitória, como tem também no Rio de Janeiro. Aí é o poder público se organizando para poder prover atendimento a demandas públicas no ambiente da cidade. Então, é muito importante que as cidades trabalhem na educação do cidadão, no sentido de que ele entenda a tecnologia digital. Chama-se isso de literacia digital, que é formar o cidadão para entender a tecnologia. A gente brinca um pouco que no passado pouca gente lia e escrevia. E hoje em dia a gente exige que todo mundo saiba ler e escrever. Talvez, ou deve ser bem provável, que no futuro a gente ache que todo mundo deve saber programar pelo menos um pouquinho. Porque a gente vai entender o computador como elemento do cotidiano. Aí o cidadão consegue participar de maneira competente do futuro da sua cidade.